O Ministério da Infraestrutura garantiu o repasse de verbas para o governo do Mato Grosso do Sul contratar empresa que fará os projetos básico e executivo de obras complementares no aeroporto de Dourados. A principal intervenção é a construção de novo terminal de passageiros, mas há previsão de sessão contra incêndio e estação prestadora de serviços de telecomunicações, entre outras edificações. Serão investidos R$ 505 mil do Fundo Nacional de Aviação Civil para custear a contratação dos projetos que devem prever a adoção da modelagem de informação da construção BIM, na sigla em inglês, nas edificações. Trata-se de tecnologia de construção inteligente que reduz os custos das obras públicas, garantindo mais eficiência e qualidade no resultado. Com a autorização para o processo licitatório, o governo federal assegura a continuidade de série de intervenções planejadas para modernizar o aeroporto de Dourados. Localizada próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai, a cidade é a mais populosa do interior do Estado, importante centro agropecuário do Mato Grosso do Sul e passagem obrigatória dos turistas brasileiros e estrangeiros que seguem em direção a Bonito e ao Pantanal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.